Pediram para que o Supremo reviste novamente isso, dizendo que na Constituição Brasileira a pessoa só pode ser presa depois de trâmite julgado, ou seja, depois de esgotar todos os recursos. Então pediu lá para o Supremo voltar a julgar. O que é que faz o presidente? Marcou para abril um novo julgamento dizendo se a pessoa pode ou não pode ser presa por segunda distância. Então está todo mundo esperando que seja em abril. Mas eu acho que todos nós fomos surpreendidos quando, de uma decisão monocrática, quer dizer, sozinho, o ministro Marco Aurelio resolveu então dar ou eliminar com o pedido que estava lá no Supremo. E provocou todo esse alvoroço. Então é interessante para a gente entender esses mecanismos. Lula livre! Para a gente formar opinião, todo mundo tem o direito, claro. Mas a gente entender, primeiro os fatos, vamos entender como é que isso funciona. E depois então a gente vai formando opinião sobre isso. Lula livre! E as pessoas então, certamente, vendo pessoas defendendo opiniões diferentes, certamente vão ficar com mais argumentos para defender a sua própria opinião daqui a pouquinho, nove da noite. Está certo, Herota. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui, curiosidade. Você, em toda essa carreira brilhante de jornalista, já viu situação igual a essa que a gente tem vivido ultimamente? Porque se a gente for olhar só o caso do Lula, não é a primeira vez que alguém lá de cima manda soltar. Teve o caso conhecido, histórico, que foi o desembargador que mandou soltar. E o Mauro falou, não, não vou soltar, não, tem que soltar, não, não vou soltar, tem que soltar. Você já passou nessa sua vasta carreira alguma situação tão curiosa quanto essa? Olha, não, eu nunca vi. Eu, como jornalista, não. Mas se a gente olhar para a história do Brasil, tem. Conta para a gente, Geraldo, um pouquinho. Olha, tem sim. Quando se formou o primeiro governo republicano do Brasil, logicamente tinha também lá o Supremo Tribunal Federal. Bom, assim que o Floriano Peixoto assumiu, ele mandou prender um monte de gente. E o Rui Barbosa entrou com a minha copa, mas a soltar todo mundo preso pelo Floriano. E ele entrou onde? No Supremo Tribunal Federal. E o Floriano disse o seguinte, bom, se eles derem a liminar, se eles soltarem, eu quero ver quem vai soltar eles. Olha as palavras. O que ele fez é o seguinte, ele ameaçou prender o Supremo inteiro se o Supremo acatasse o pedido do Rui Barbosa, que era para libertar algumas pessoas que eram inimigas lá do presidente, que era o Floriano. Então, na história do Brasil, tem muita... Essa ditadura! Lula livre! Obrigada, Heródoto, pela conversa e também pelo ensinamento. Vão acompanhar o JR News. Mas antes, a gente vai falar um pouco mais sobre a enquete do dia, que é sobre esse assunto. A pergunta é se você concorda com essa decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, de soltar os presos condenados em segunda instância. Bora para a tela, Guga. Vamos para a tela. A gente fala com o Lourdes, de São Paulo. Não concordo e fiquei revoltada. A Lourdes é um exemplo da falta de respeito com os brasileiros. A maioria é esmagadora. Lula livre! As participações são contrárias. Só porque eu falei agora a Fátima. Concordo. A Constituição deve ser respeitada. Obrigada. Tá aí. Que bom. É importante ter a discordância. A gente aqui está discutindo. É importante respeitar a opinião de cada um. José de São Paulo, capital, diz. Não concordo. Essa decisão é demonstração de que impera no Brasil a impunidade. Obrigado, José. Tem o Nelson de Jundiaí. Discordo. Isso diz respeito a juízes de primeira e segunda instâncias e favorece os condenados privilegiados. Alguns da Lava Jato são mais de 40, Guga, mais de 50, né? 35, que podem ser beneficiados. São 35, mas nem a própria Lava Jato sabe o certo se eles todos serão beneficiados. E quantos são, né? 240, 169 mil. Márcio de Maracanauá, no Ceará, diz. Pra mim, tudo isso foi uma jogada política, mas não concordo com a decisão. Faz sentido a opinião do Márcio, até porque foi tomada no último dia, antes do recesso. Ou seja, já tinha tido plenário, ele não tomou a decisão antes. Aí joga a decisão sabendo que o Toffoli ia decidir sobre um recurso possível da Procuradora Geral. Lula livre! E o Supremo Tribunal Federal, que vão muito além. Hashtag Lula Livre! Talvez a gente nunca descubra, né? O que ele estava por trás. O Rafael Algarte vai voltar a falar com a gente agora. Ele tem mais informações sobre essa determinação do ministro Marco Aurélio. Vamos lá, Rafa. Exatamente. No final da tarde de hoje, ou seja, agora há pouco, logo após a primeira reunião ministerial do futuro governo, o ex-juiz Sérgio Moro preferiu o silêncio. É o covarde, safado. O ministro Marco Aurélio Melo. Ao ser questionado sobre a decisão, por afirmou que preferia não comentar o assunto, lixo. O procurador da República, Robertson Pozzobon, colocou em sua conta... Lula livre! ...que hoje era um dia de alegria no cárcere e tristeza para a sociedade. O procurador, hoje, ele participou... Tristete a decisão de ministros sujos no poder. ...de imprensa com o Ministério Público Federal lá de Curitiba. E ele participou... Sérgio Moro é uma podridão! ...os questionamentos dos brasileiros. Acheque Cadepa, Moro! Sujo de mundo! Do exército de merda! ...seu maçom! ...seja, essa decisão provisória do... Lula livre! Aê, Lula! ...comentamos aqui vocês aí, durante entrevistas, agora aqui no link Record News, não são somente os políticos que são beneficiados. Eles já foram cometidos, e essas pessoas podem simplesmente, caso não tenha nenhuma mudança aí, a liminar cancelada, elas podem passar o final de ano em casa tranquilamente. A informação que também nós já temos aqui... Sérgio Moro tem o que falar... ...é que a defesa do ex-presidente... ...ele é comprado! É um bicho de estimação do Bolsonaro! ...eu não passávamos a notícia aqui... ...parabéns, Marco Aurélio! ...essa decisão aí, provisória, tinha sido tomada... Lula livre! ...e que a defesa foi rápida, já entrou com um pedido pra que, aí, então, o ex-presidente fosse pra casa o quanto antes. Mas vale também ressaltar um detalhe muito importante. ...muito importante.